Direto da redação Jovem Pan, Pan News. O último boletim divulgado ontem pela Prefeitura de Maringá sobre o coronavírus confirmou 75 novos casos da doença e não registrou nenhum óbito. Segundo o boletim, uma referência importante para moderar as medidas de prevenção ao coronavírus, caiu do nível alto para o nível moderado. A decisão leva em consideração a taxa de ocupação geral de UTIs, hoje abaixo de 70%, está em 69,4% e a taxa de positividade é de 22,14%. Só para a gente arrematar isso, tem uma conversa muito forte aí com todas essas questões do coronavírus para a gente, de repente, voltar às aulas. Eu acho que é uma discussão, a gente falou aqui uma das últimas coisas dos eventos, a gente falou também de expoingar hoje, talvez essa discussão não seja uma discussão para esse momento, até porque com todos os pais de crianças que eu conversei, todos eles muito reticentes em mandar os filhos para a aula. E acho que essa é uma das coisas, né? Fica facultativo para os pais enviarem ou não os filhos, as conversas partem daí. Não, Josué? Se eu não me engano, é até a quinta série, tá, Paulo? A partir da quinta série não é facultativo. A partir da quinta série vai fazer o rodízio. Então, as pessoas vão, os alunos vão ter semanas aulas presenciais e uma semana, um pedaço da turma vai ter aula remota. A questão que eu vejo aí, Paulo, é que ninguém aqui nega que o vírus é importante e tem que ser levado em conta. Outra questão que todo mundo fala que sou bolsominho, não, muito pelo contrário. A minha, eu entendo de maneira diferente, por exemplo, do presidente da República. Eu acho que as aulas, enquanto uma grande parte da população ela não estiver recuperada do vírus, as aulas, ela é um foco de disseminação, porque as crianças não vão suportar. Inclusive, vale lembrar que as imagens colocadas pelas TVs, né, no Brasil inteiro, viraram memes. Aquelas fitas entre as cadeiras, as fileiras aqui, não pode ser porque eles vão dividir metade da sala. Então, uma fileira não vai funcionar, só vai funcionar uma fileira longe da outra. E aí os memes são assim, mais ou menos. Alguém, quem conta? Eu ou quem vai contar que essas fitas vão sair no primeiro momento de aula? Claro que vai, Paulo. Então, assim, minha opinião é que as aulas não devem começar agora de imediato até que um número expressivo seja recuperado. Em Maringá, vocês percebam as atitudes aqui em Maringá? Nós temos a população, o número de população, né, aqui de habitantes e os números de infectados. Só que os números de infectados, ele é muito ínfimo perto da população. O número de recuperados, ele é muito ínfimo perto da população. Então, é óbvio que isso aqui vai andar durante muito tempo. Então, eu acho que vai ser um erro se começar as aulas agora. PAN, 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 PAN NEWS Jovem Pan